O que é isso? 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 Diz aí galera, quem fala com vocês é o PJ Batera Games Estamos aqui trazendo Craft Duty Black Ops no PS Vita, cara Esse jogo aqui exclusivo do PS Vita Muita gente gostou, muita gente não gostou Mas na verdade que pra mim é um super jogo Um portátil aqui pra você jogar Eu tenho um Pensei que tinha matado todos Muito legal, cara Muito legal você jogar Black Ops Aqui no PS Vita E vamos aqui, pode ser que seja uma série aqui Uma primeira série aqui No PS Vita, depende de vocês, né Comentário de vocês Se quer que eu traga Ou só o teste mesmo Aqui é um jogo até pra Eu indicar pra vocês Pra pegarem Porque é muito divertido, cara Muito divertido mesmo Aquele cara ali tá metendo bala O inseto, né Vê se eu pego ele aqui Já foi, já foi Tem mais? Tem um de trás do cara Tem um ali Já foi Já foi também, já foi também Falta só mais aquele ali Tô levando bala Bota a cabeça Bota a cabeça, inseto Jogar uma granada nele Já foi, já foi Bora avançar Bora avançar, galera Onde é que tão atirando em mim? O cara vem aqui escondido no carro, mano Muito divertido, cara Muito massa mesmo Assim, a galera Hoje em dia Critica muito, né, cara Muito querem Tá certo que o PS Vita não foi Aquela coisa toda Que todo mundo esperava Mas Você que tem seu PS Vita Aí pode se divertir Granada Que o cara soltou a granada Aqui Você pode se divertir Muito com esse portátil Eu não joguei Esse careful do Tiki Não é Não é Novo Mas eu não Peguei ele Não tinha jogado ele Tô jogando ele Agora Mesmo na cabeça O cara lá em cima Eu tava nem vendo Tem outro ali Tem outro Morre, inseto Ah Tá lotado de cara aqui, mano Aparece Matar todos os dois Matou Mas que aquele cara Não tá por aqui Eita Foi por pouco aqui, viu, mano Jogou a granada Inselto Onde é que tem mais? Deixa eu carregar aqui Super indicação Viu, galera Você que não jogou ainda Esse Car of Duty Black Ops aqui Super indicação Porque é muito massa O cara ficou perdendo tempo ali Pra jogar uma granada Eita Tem que ficar lá em cima Droga Peguei ele Peguei ele O mirro aqui Tá indo bem Vamos ver o que temos aqui Temos que sair fora Já foi, já foi Está lá em cima Já foi também Dá para jogar até multiplayer Esse TF2 aqui Eu não testei o multiplayer dele Não sei nem se Não sei como é que está o multiplayer dele Não testei Estou jogando a campanha aqui Tem um jogo também que eu queria testar No PS Vita É o Assassin's Creed Tem o Assassin's Creed no PS Vita também Tira, tira, meu filho Tira Sai voado Eita, compadre Vai aparecer esse cara ali, será? E é isso aí, galera A primeira missão já foi Primeira missão já foi, galera E... Diz aí Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe like Deixe comentário Se você quer que eu traga mais vídeos Desse jogo, né? Se ficou um gostinho de quero mais aí Você dá o toque Deixe nos comentários aí Analisa aí o vídeo Comentário, beleza? E aí eu vou estar trazendo mais vídeos Em inglês, né, cara? Se fosse... Eu não, cara, mano Tem um tempo aqui, né, mano? Se ele fosse dublado Seria mais show ainda Uh-huh Deixe um tempo aqui, né, cara? E aí eu vou estar trazendo mais vídeos E aí eu vou estar trazendo mais vídeos Vamos ver até onde eu vou aqui, galera Eu ia finalizar o vídeo, mas vamos ver até onde eu vou Se eu morrer, aí finaliza o vídeo Estou numa sequência boa aqui nessa missão Você mata todo mundo aqui? Estou indo bem, estou indo bem Vixe, compadre Show, hein Só continuar, vamos continuar aqui, estou indo bem Outro cara atirou ali, a mira subiu Tem um tempo, cara Você não acaba nada com a bola, não é, menino? Tiros na cabeça, que legal E é isso aí, galera Se você quer que eu traga mais vídeos de Care of Duty, eu matei o agente lá Beleza? É só deixar no comentário aí, eu estarei trazendo todo o jogo E muito obrigado a todos vocês que gostam dos meus vídeos de PS Vita Agradeço muito Fico muito feliz pela galera aí que dá o feedback aí Pelos vídeos de PS Vita, né? E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu!